Áreas verdes e institucionais no Estado de São Paulo vão poder ser destinadas à construção de habitação de interesse social. A PEC 17 de 2019, proposta de emenda constitucional, foi aprovada pelos parlamentares nesta terça-feira. O repórter Jeremias Gomes acompanhou a sessão plenária. Em votação simbólica, os parlamentares aprovaram a PEC 17 de 2019. As áreas verdes ou institucionais no Estado de São Paulo não podem ter sua destinação e objetivo alterados, exceto para a regularização de loteamentos ocupados por habitação popular, chamadas de interesse social, ou para a regularização de equipamento público. A PEC amplia as exceções para abranger a construção de conjuntos habitacionais de interesse social. As prefeituras hoje, por exemplo, têm algumas áreas localizadas dentro da cidade que só pode ser construído uma UBS, uma UPA, uma escola, uma creche, uma reserva, uma praça ou um parque. E os prefeitos, para fazer isso, ainda precisam pedir autorização para o governador. Então, nós temos uma mudança na lei para dar autonomia para os prefeitos, desde que a área seja direcionada para investimento social, quer dizer, moradia popular para famílias de baixa renda. O deputado Douglas Garcia e a deputada Janaína Pascoal, ambos do PSL, votaram contra. Houve uma preocupação de ordem técnica, até que ponto, vamos dizer assim, a pressão do mercado imobiliário para estas tais construções de casas populares não tiraria os espaços necessários de equipamentos que atendem a coletividade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, o que nos garante que essas residências não serão construídas de uma maneira desorganizada? Existe uma carência de moradia? Existe. Existe uma demanda? Existe. Então, até em função de reconhecer que existe, que eu não pedi, vamos dizer assim, verificação, que eu não obstruí. Mas eu, pessoalmente, me sinto mais confortável tendo essas áreas para esses equipamentos coletivos, entendeu? E, eventualmente, buscar outras saídas para o problema da moradia. Às vezes, você tem, em muitas cidades, imóveis fechados, abandonados no centro, que poderiam ser recuperados. No lugar de construir, de maneira, vamos dizer assim, atabalhoada, novos empreendimentos, nós poderíamos investir na recuperação desses imóveis e usar essas áreas para equipamentos para coletividade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, do PSTB, parabenizou o Parlamento pela aprovação. Com essa aprovação em segundo turno, nós estamos mudando a Constituição do Estado de São Paulo, fazendo uma previsão clara e permitindo que as prefeituras possam, a partir deste momento, utilizar também dessas áreas de interesse social, ou melhor, dessas áreas institucionais, para construção de moradia popular de interesse social. É claro que isso depende, dentro das prefeituras, da visualização do plano diretor de cada município, onde são permitidas essas construções, e também por parte das câmaras municipais que precisam aprovar essa nova diretriz que, a partir de agora, a gente dá aos municípios do Estado. Então, acho que o Legislativo, hoje, na primeira sessão legislativa do ano, numa clara demonstração de construção que foi feita entre todos os líderes e todos os deputados, dar um grande avanço no nosso Estado com essa aprovação.